Olha, atenção! A polícia registrou um crime de homicídio na manhã de hoje no bairro Lagoa Azul, Zona Norte de Natal. O nosso repórter Val Lima foi ao local e conta pra gente agora! E eu vou colocar aqui com o Manu na tela da audiência. Presta atenção, Natal! O local, já considerado um ponto de desova de corpos pela polícia militar, fica próximo da rua Vereador Sérgio de Hebe, na Zona Norte de Natal. O corpo foi encontrado em uma estrada de terra que leva a um lixão localizado logo aqui adiante, próximo a um morro. Pela rigidez cadavérica apresentada, o ITEP acredita que possivelmente o jovem tenha sido morto ainda na noite de ontem. A vítima, um jovem de aproximadamente 30 anos, medindo em torno de 1,80m, tinha várias tatuagens, principalmente nos braços, e não portava documentos. Peritos do ITEP informaram a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, que a vítima sofreu seis perfurações na cabeça, possivelmente de revólver calibre ainda não definido, já que não foram encontradas cápsulas deflagradas no local. Pela forma como foi cometido o crime e o local escolhido para deixar o corpo, A polícia acredita que tenha ocorrido uma execução. Quem reside no bairro já não se mostra surpreso com o fato de pessoas serem encontradas mortas naquela região. Aqui é constante, né? O desolvamento, eles vêm aqui, desolvam e ficam por isso mesmo, né? Porque aqui já é uma região mais de mata, fechada, e difícil acesso, né? Estrada de barro já é difícil, e aqui onde eles vêm, fechada, desolvam e ficam por isso mesmo. O corpo foi recolhido pelo ITEP para ser necropiciado na sede do órgão e se tentar chegar à identificação cadavérica, através do exame de papiloscopia, que é uma leitura da impressão digital. Qualquer informação que possa ajudar na investigação, ligar para o 181. A ligação é gratuita e não precisa se identificar. Muito obrigado, Val Liba, pelas informações, tá aí? Portanto, um homem que foi morto a tiros, corpo encontrado na manhã de hoje. Agora, é com a polícia, é com a polícia para saber quem matou esse homem na área do Lago Azul, do Lago Azul aqui em Natal, telespectador, minha amiga telespectadora.